Olá, meu nome é Josi Nilce, eu tenho 14 anos, tenho sido criança patrocinada pela Plan Internacional há 11 anos. Eu moro em um país, Brasil. Não há faculdades aqui. As famílias não podem pagar a passagem de ônibus. E devido à ameaça de serem assediadas sexualmente, também não é seguro para meninas viajarem sozinhas. Sem oportunidades após o ensino médio, muitos jovens se voltam para atividades ruins. Os garotos frequentemente se voltam para o álcool e as drogas. E meninas de até 14 anos se casam, têm bebês. A maioria das crianças são forçadas a trabalhar para sustentar suas famílias. Os meninos trabalham como trabalhadores diaristas. E os únicos empregos para as meninas são como empregadas mal remuneradas. Se estivermos concentrados em nosso futuro, é pouco provado que nos envolvamos em atividades como drogas e casamentos precoces. Somos encorajados a ir atrás de nossos sonhos de abrir nossos próprios pequenos negócios, como a venda de doces e roupas. A Plan nos ajuda a começar proporcionando-nos treinamento de habilidades. Também estamos aprendendo a criar currícula. A Plan treinou mulheres jovens para se tornarem educadoras. A Plan contratou até mesmo algumas jovens que completou o treinamento. À medida que as meninas se tornam mais capacitadas, a gravidez e o casamento precoce tornam-se menos uma opção. Em minha comunidade, há muito poucas oportunidades para os jovens. Mas estamos trabalhando em conjunto com a Plan Internacional para mudar isso. Olá, eu sou a Nathiele. E eu sou a Cássia. Gravamos isso com nossos telefones celulares. E com treinamento de jornalismo móvel da Plan Internacional. Obrigado!